Mais uma vez, a gente vem aqui nesse canal batendo a tecla sobre como vem sendo equilibrado esse campeonato brasileiro. Na última rodada, ela deixou ainda mais embolada toda a competição, né? Se você pegar, sei lá, o Ceará, ele tá 3 pontos do G4, o Ceará tá quase na zona de rebaixamento. Então, é um campeonato onde os jogos, eles vêm sendo decididos no detalhe, e a tabela, naturalmente, ela fica muito mais compacta, podemos dizer assim. Da diferença do primeiro pro último colocado, talvez só o Palmeiras tenha se distanciado, e só o Fortaleza não tenha conseguido pontuar suficiente pra também vislumbrar uma zona de mais tranquilidade. Então, cada vitória é muito relevante, o Atlético dos últimos 4 jogos empatou 3, então tá na hora de voltar a somar 3 pontos em uma partida, sabe? Acaba sendo quase que uma obrigação se você quiser ficar na parte de cima da tabela, só que a questão é que o próximo jogo não é um jogo tão simples, né? O próximo jogo é um jogo com uma bagagem emocional muito alta, o próximo jogo é realmente um confronto que você tem muita coisa ali dentro de campo, que é o confronto contra o grande rival da cidade, o Curitiba. Porque, assim, se fosse um Curitiba que tivesse todo ano na Série A, aí beleza, mas não é, né? É um Curitiba que joga um ano sim, um ano não, então tem todo um contorno ali de, cara, a gente tá tendo um Atlético na Série A, a tendência é que o Curitiba fique na primeira divisão, mas também a gente não sabe quando é o próximo, a gente não lembra do último. Então, o rival vai levar o jogo como final de Copa do Mundo, já que o Atlético é... ganhado o Atlético é um dos grandes objetivos dos caras na temporada, eu não tenho dúvida disso, sabe? Acho que pra um campeonato brasileiro ser suficiente pros caras é ficar na Série A, ganhar do Atlético, tá tudo certo. Mas, porém, todavia, pro Atlético não é assim. Pro Atlético, as vitórias, elas precisam fazer parte de uma construção de uma grande campanha. Desde a temporada passada a gente já fala como o Mário Celso Petralha vê nesse campeonato brasileiro uma oportunidade de voltar a fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro, que não acontece desde 2019. 2020, uma grande reação no segundo turno, que quase nos coloca na Libertadores, mas mesmo assim um primeiro turno muito ruim. Em 2021, um time que foca nas Copas e deixa o Campeonato Brasileiro de lado em 2022. É a vontade, pelo menos, dos principais nomes do clube a fazer um Campeonato Brasileiro de protagonismo. Então, como eu falei, a vitória contra o Curitiba vai ser muito importante pra manter o Atlético nessa colocação e o Atlético terminar o primeiro turno numa pontuação de 30, 40 pontos, que eu acho que é necessário pra continuar sonhando. Sonhando com o quê? Aí é outra história, mas continuar sonhando, sabe? Então, eu vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com o maior número de pessoas e comentar aqui embaixo. Cara, quem você acha que pode decidir esse jogo a favor do Atlético? Beleza? Mandar um salve pra Evolução Pisos e United Gym e pra KTO, que são os nossos patrocinadores. E, como eu falei, o jogo é muito equilibrado. Você tem no futebol brasileiro, hoje, talvez mais times pensando em não perder do que propriamente dito em ganhar. Mais times pensando em conquistar um ponto do que propriamente dito se arriscando pra conquistar os três pontos. Então, eu olho assim pro todo e vejo. Cara, você precisa ter um coletivo forte. O coletivo forte, ele te dá sustentação. O coletivo forte, ele te garante no grau de competição que você deseja, sabe? Por exemplo, o que eu quero trazer aqui pra vocês é... Porra, se a gente marcar bem, se a gente for compacto, se a gente competir por cada bola, a gente pode ligar no tiro 0x0. Mas pra conquistar uma vitória que vem sendo cada vez mais difícil, e não só pro Atlético nesse campeonato brasileiro, mas pra todos, parece que hoje só o Palmeiras ganha fácil no Brasileirão, você precisa das suas individualidades, sabe? E o Atlético, ele investiu muito firme na temporada pra que essa temporada fosse uma temporada de grandes individualidades, fosse uma temporada que o Atlético, ele olhasse assim pro seu elenco, e tivesse substitutos o suficiente, mas também tivesse seus grandes jogadores com companhia capaz de dialogar, de tabelar, de construir jogadas. Não é só dependendo de um ou outro nome, como foi muito na temporada passada, onde a gente tinha Terence, onde a gente tinha Nicão, e depois da lesão do Babi e a venda do Vietinho, ficou faltando mais companhia, mais conexões ofensivas, principalmente. Então o Atlético, ele vai ir pra esse jogo contra o Curitiba com alguns desfalques, mas também com algumas pessoas muito importantes dentro de campo. E eu vou começar destacando a dupla Pabllo e Terence, né? Principalmente o Terence, que pra mim vem sendo um dos melhores meias do futebol brasileiro. Tem algumas críticas em relação ao grau de participação do Terence, mas mesmo assim, não é só o artilheiro do Atlético na temporada, mas o cara que mais cria oportunidades de gol do Atlético. Então a gente tá falando de um meia atacante, que não pode esquecer que ele é meia, então participar das construções, participar dessa concepção de time, sempre ativando as pontas, sendo dinâmico, pegando a bola no pé dos volantes, distribuindo o jogo, mas com uma chegada muito forte, e aparecendo nos momentos mais decisivos, sabe? O próprio Terence fez dois bons jogos contra o Curitiba no Campeonato Estadual, e é um cara que tem um histórico, desde os tempos de Penharol, de ser decisivo em clássicos. Então, acho que até essa alma latina, esse sangue latino do Terence, ele vem sendo fundamental pra dar esse grau de ser decisivo pra ele, sabe? Então, chutando de longe, entrando na área, distribuindo o jogo, buscando uma assistência, é um Terence que pode nos ajudar bastante nesse jogo contra o Coxa. E já, mesmo com toda a sequência que faz o Terence cair um pouquinho em nível, já que tá cansado. Já o Pablo é um pouquinho diferente, né? É um Pablo que é um atacante, é um Pablo que o Filipão confia muito, é um Pablo que tem a sua porcentagem de ser esse camisa 9 de área, e é um cara que encaixa muito bem nesse modelo de jogo do Atlético, que busca muito a bola longa pra esse Pablo disputar e sustentar a bola no ataque, mas é um Pablo que também se movimenta muito, é um Pablo que busca sempre dialogar, então, essa parceria com o Terence, ela funciona de maneira muito legal, porque em algum momento, às vezes o Terence tá até mais na frente do que o Pablo, então, não é só um atacante tradicional, um cara que tá belo, um cara que busca sempre num jogo coletivo, sabe? E é finalizações de média a longa distância, é um cara que, assim, tem muitos seus méritos, e acho que a gente precisa entender que a importância do Pablo é vital pra esse time do Atlético, e num jogo que a gente vai pegar uma zaga mais lenta, o Pablo pode conseguir liberdade a partir do momento que ele flutua, ou o zagueiro do Curitiba sai pra buscar ele e gera um espaço, ou ele tem espaço pra buscar uma jogada, sabe? Então, acho que esses são os dois principais nomes. Óbvio, existem outros jogadores que podem ser fundamentais, Thomas Coelho, pelo aquele lado direito, o Coxa tá numa dificuldade de consolidar um lateral por ali, assim como o Corinthians, se deu muito espaço por ali, o Atlético, ele soube explorar as costas do Mantuan, Coelho gerando muito o jogo por ali, sendo um pouquinho mais coletivo, mas também buscando as jogadas individuais, principalmente as finalizações de longe, acho que pode dar trabalho pro goleiro do Curitiba, independente se for o Muralha, independente se for o garoto que agarrou contra o Palmeiras, que agora me foge de nome, mas acho que o Coelho é uma peça pra dar vitalidade, pra dar profundidade, pra dar velocidade ao ataque do Atlético, e é fundamental pra equipe. O Cirino também vem de um jogo muito bom, extremamente associativo, extremamente coletivo, ajudando o Pablo nessa sustentação da bola longa ao ataque, um jogador que deu cruzamento pro Vitor Rocha meter a bola na trave, deu a chance ali pro Pablo bater de fora da área, então é um cara que tá olhando muito mais como ele pode ajudar ao todo, do que propriamente dito, como ele pode ser decisivo individualmente, mas ainda é um cara de um contra um forte, é um cara que tem alguma noção boa de área, então esse crescimento do Cirino pra mim é uma grande notícia, ainda mais no momento que a situação do Pedro Rocha, ainda é indefinida, sabe? Aí você pode falar também do Vitor Rocha, eu acho que o Vitor Rocha é um cara que traz muito essa questão da individualidade, por ser um jogador muito objetivo, um jogador muito talentoso, um jogador capaz de ser fundamental na hora do drible, de ser fundamental na hora da finalização, sabe? De ser um grande ponto de interrogação pro marcador, qual o caminho que o Vitor Rocha vai escolher. Então ofensivamente o Atlético tem grandes opções, a gente ainda pode falar dos jogadores que vem de trás, de um Matheus Fernandes, de um Eric que podem aparecer como elemento surpresa, de um Kelvin e Pedrinho pelo lado subindo a marcação, sabe? Então, como eu falei, é o coletivo pra gente não sofrer, e é o individual pra gente brilhar. Assim que tem que ser a cabeça em um campeonato que o Atlético ele pode chegar longe, tem material humano pra isso, tem um teto grande ainda pra alcançar, sabe? Jogadores se recuperando de lesão e podem ser importantes, como é o caso do Babi, como é o caso do próprio Cirino, outros ainda vão voltar, Vitinho, Canóbio, Christian, Marlos, então, tô ansioso, cara, confesso que eu tô ansioso, acho que vai ser um bom jogo, um jogo pegado, o Atlético ele não gosta de jogo morno, não gosta de jogo extremamente pegado. Valeu, rapaziada, tamo junto, é nóis.